Tudo bem? Estamos aqui, então, estreando o nosso bate-papo de perguntas e respostas da Bíblia. Eu postei hoje de manhã um vídeo e eu me assustei com a quantidade de perguntas que vieram. Na realidade, foram mais de mil, mil perguntas em algumas horas. E o melhor é que o povo foi respondendo a eles mesmos e dando as opiniões sobre o que eles achavam a respeito de cada tema. E fiquei preocupado, porque são temas que, olha, vou te falar. Ah, alguns deles eu vou te dar, sim, várias explicações, várias vertentes para tentar te dizer. Porque entrou defensor da predestinação, entrou defensor do livre-arbítrio, entrou defensor da pré-tribulação, mesotribulação. Tudo isso ao mesmo tempo. Então, hoje aqui, nós teremos alguns minutos para compartilhar esses momentos aqui de algumas curiosidades. Do que a gente pode fazer. E a minha esposa está comentando aqui comigo, porque eu estou ao vivo e ela ainda nem chegou. Mas vamos lá. Primeira pergunta que bateu aqui. Pastor. Eu quero saber, quem está perguntando é a Léa Cirqueira. Eu quero saber se quando nós chegarmos no céu, nós vamos reconhecer as pessoas lá. E aí? O que a Bíblia diz a respeito disso? Bom, na realidade, a Bíblia dá poucas informações de como vai ser os relacionamentos no céu. A Bíblia me dá uma informação. Que no céu não se casam e nem se dão em casamento. Apenas isso. E que nós estaremos numa nova Jerusalém construída e lá nós não ficaremos em cima de nuvenzinhas tocando harpa. Nós trabalharemos, inclusive julgaremos os anjos caídos. Mas agora digo eu, não senhor. Minha interpretação pessoal sobre o texto, que não necessariamente você tem que concordar com ela ou não. Eu acredito que lá no céu nós teremos sensação de família. Jesus disse, eu irei para o céu e preparei moradas. Moradas é um lugar físico. Vocês morarão em algum lugar lá. Mas eu entendo que nós teremos sensação de família. Como não haverá dor, tristeza, ódio, rancor, mágoa, doença, nós não lembraremos daqueles que não forem para o céu. Nós não teremos ideia como se aquela pessoa nunca tivesse nascido. Mas eu entendo que nós teremos uma sensação de família. Por exemplo, uma pessoa que casou mais de uma vez e os dois maridos foram para o céu. Chegando lá, os saduceus perguntam para Jesus, de quem ela vai ser esposa? É por isso que Jesus disse que não haverá casamento no céu. Eu imagino que as famílias, elas se reconhecerão, morarão juntas, mas não vai ter aquela coisa de pai, mãe, irmão, marido e mulher. Vai ser um laço familiar. Aquela família é vizinha daquela outra família e não um laço de parentesco no sentido de graus. Filho, pai, mãe. Mas sim, nós lembraremos, minha opinião, de quem subir conosco e for morar no seio de Abraão, no paraíso, no lar celestial, na morada, eterna ou simplesmente como a Bíblia chama muitas vezes de céu. Vamos para a próxima? Está vendo que demora, hein? Pastor, o que é pecado contra o Espírito Santo? Quem está perguntando? Jéssica Arruda do Nascimento. Desde que a história do Novo Testamento é compartilhada, aí há quase 2 mil anos, 1.700 anos mais ou menos, se pergunta sobre o que é pecado contra o Espírito Santo, já que a Palavra de Deus deixa claro que há perdão para tudo, exceto para quem pecar contra o Espírito Santo. Você matou e se arrependeu, você pode ser regenerado. Você furtou, você mentiu, você se prostituiu, você roubou, você magoou, você falou mal de alguém, mas se arrependeu verdadeiramente, você pode ser perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo, na minha opinião? É você dizer que o Espírito Santo não é aquilo que ele diz que é. Se o Espírito Santo age e você diz que ele não está agindo, você está indo contra o princípio dele. Então, no básico, na interpretação minha simples, blasfemar contra o Espírito Santo é dizer que o Espírito Santo não é. É não acreditar nele, na existência dele. E nós temos muitas linhas aí que, inclusive, acreditam no Pai, no Filho, mas não no Espírito Santo. Quando você rejeita a ação do Espírito Santo, quando você diz que ele não age hoje em dia, que ele é apenas uma figura utópica, mitológica, e não o Jesus Cristo de hoje, o Emmanuel, aquele Deus que continua conosco, quando você rejeita a operação dele na sua vida e diz que ele não tem poder, ou que ele não é, você está blasfemando contra ele. E isso não tem perdão, porque não dá pra ir pro céu sem a ajuda do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode ser convencido do pecado. Como ir pro céu? Se você não tem noção de que você é miserável, pecador, e precisa da graça, da redenção, do juízo de Deus. Que justamente o juízo de Deus é que te faz ir para o céu, ou para o inferno, para a vida eterna, ou para a morte eterna. Vamos lá? Você está vendo que só tem assunto fácil, hein? Ninguém está perguntando aqui se Adão gostava de Eva, se tinha problema com a sogra. Mas vamos lá. Na Bíblia fala... Na Bíblia fala sobre dinossauro. Quem está perguntando isso? Kaique Mendonça. E ele ainda pergunta assim, aonde a Bíblia fala sobre dinossauro? Querido, a Bíblia não fala sobre dinossauro. A Bíblia fala sobre monstros marinhos, sobre monstros terrestres. Ela dá alguns exemplos disso, como Leviatã, B.E. Monte, no livro 40, 41 e 42, nos capítulos de Jó, alguns em Isaías. Mas a Bíblia não fala a palavra dinossauro. Mas significa então que dinossauro não existiu? Não! Nós temos inúmeras e centenas, milhares de provas que os dinossauros existiram. Tem esqueleto deles. Acontece que, por algum momento, ele, como inúmeras outras espécies, deixaram de existir. Mas eu acredito, minha opinião mais uma vez, que ainda existam alguns monstros marinhos, que podem ser o que nós chamamos de dinossauro. Mas como a montanha mais alta da Terra, como Everest, cabe dentro do buraco mais fundo do oceano, e ainda some lá dentro, pra você ter uma ideia de como há crateras imensas dentro do oceano, ainda tem coisa que a gente não faz a menor ideia do que acontece. Então, acredito que dinossauros, eles viveram entre nós, não, na Terra, mas foram extintos, como inúmeros outros, como o mamute, por exemplo, foi extinto. Como a ararinha azul, há pouco tempo, há 10, 15 anos atrás, só existia um set no planeta, se eu não me engano, e quase foi extinta. Imagina você dizendo, o tigre dente de sabre, você dizer pro teu filho, olha, já existiu, mas não existe mais. Vamos lá, mais uma aqui. Pessoal perguntando sobre o céu, muita gente curiosa, né? Ainda bem que a gente vai pra lá, amém? Se você acredita nisso, e se você quer ir pro céu, digite um amém aqui embaixo. Se você não quer ir pro céu, apenas visualize. Pastor, Jaqueline Álvares pergunta, de onde saiu a mulher de Caim? Jesus, mulher de Caim, pensa comigo, Adão se uniu a Eva, Eva teve dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, com quem Caim casou? Deus fez alguém do barro? Deus trouxe um extraterrestre? Um anjo se incorporou em forma de Maria, Leila, Michele, e casou com Caim? Caiada? O nome dela? Não, queridos. A Bíblia, nos primeiros livros, conta apenas a descendência masculina. As mulheres não eram contadas. Vai estudar genealogia, só fala dos homens, e geralmente dá ênfase apenas nos primogênitos. Isso significa que Adão e Eva tiveram dois filhos homens, e depois mais um chamado Sete, mas poderiam ter tido dezenas de filhas mulheres. Então Caim casou com uma irmã dele sim. O incesto, a proibição do casamento entre irmãos, só vai acontecer com a lei de Moisés, muito tempo depois. Até porque as pessoas precisavam procriar e ter filhos. Então casavam entre irmãos, entre tios, entre parênteses, em parênteses, entre parentes. Então Caim casou com a sua irmã, fugiu pra terra de Nimrod, e lá construiu o seu território. Vamos pra mais uma aqui? Estão gostando? Já dá pra gente parar? Como é que estão as coisas? Tem o quê? Me aguenta mais uns dez minutos? Vamos lá. Deus abençoa um segundo casamento? Poxa. Essa é pegadinha pra mim, né? Essa é pegadinha. Eu sou casado com uma mulher que casou pela segunda vez. Essa é pegadinha pra mim, né? Se eu disser, tá aparecendo aquelas perguntas assim, se eu disser que não, eu tô em pecado. Se eu disser que sim, vamos lá. A palavra de Deus, biblicamente, a palavra de Deus, ela te dá três possibilidades pro divórcio. A primeira delas, um novo casamento. A primeira delas, na morte do cônjuge. O marido ou a mulher morreu, vai ser feliz de novo, chora o luto, casa de novo. A segunda, relação sexual, fora do casamento. A Bíblia entende que o casamento, ele começa na relação sexual. O problema que hoje em dia, as pessoas que são muito legalistas, que gostam muito de criticar, elas dizem que você não pode se casar de novo, que a Bíblia proíbe. Mas o casamento na Bíblia é a relação sexual. Então, essa pessoa deveria entender que se algum dia ela teve algum contato sexual com alguém, ela já tá casada e não pode nunca mais casar com ninguém. Se ela adulterou, ela tá em pecado. Se ela já transou com dois namorados ou duas namoradas, então já acabou a vida dela. Esse é o mesmo princípio. Então, presta atenção, Deus, ele não foge dos princípios, mas pela dureza do nosso coração, algumas coisas são concedidas. Então, a primeira possibilidade de um novo casamento é a morte de algum deles. A segunda, a palavra de Deus diz, em caso de adultério, a pessoa, quando ela trai, na realidade, ela tá dizendo, eu me casei com outra pessoa. E se ela se casou com outra pessoa, você tá livre pra casar de novo. E a terceira possibilidade é chamada defesa paulina. É Paulo que fala isso. Se você é abandonado pelo cônjuge, você também está livre pra casar novamente. Agora, eu entendo que Jesus, ele zela pela vida, pela saúde. Então, se eu pego, por exemplo, um casal, onde um dos dois corre risco de vida, o marido espanca a mulher, a quase matar. A mulher, sei lá, ela tem um surto psicótico e bate no marido, pega uma arma, tenta matá-lo. Além da gente chamar polícia, né, lei Maria da Penha, ou lei, sei lá, pra proteger o homem, vão inventar uma agora, João da Barra. Tem a Maria da Penha, vão pegar o João da Barra, ou João de Madureira, pra defendê-los, no caso de risco de vida. Eu também aconselho a liberação do cônjuge. Digo eu, não o senhor, e amanhã vai estar todo mundo me apedrejando na internet. Deu pra esclarecer? Vamos pra mais uma? Pastor, quero saber sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, como vai ser a sequência dos fatos. Deixa eu te dizer uma coisa, existem várias linhas teológicas. Existe uma linha teológica reformada que diz que não haverá praticamente um arrebatamento. A igreja passará por toda a tribulação, Jesus vai voltar nos ares, é chamado arrebatamento ioiô. Jesus vai voltar nos ares, a igreja sobe e já desce pra reinar. Existe uma segunda vertente, que são os mesotribulacionistas, que eles acreditam que no meio da grande tribulação haverá o arrebatamento, as pessoas vão para as bodas do cordeiro, quem sabe um dia a gente faz um estudo só sobre Apocalipse, que é meu livro preferido, mas aí a gente vai precisar de pelo menos um mês. As pessoas vão pra bodas do cordeiro e depois descem para reinar na terra. E existem os pré-tribulacionistas, que acreditam que antes da grande tribulação, o povo sobe pros céus, curte tudo lá de cima, enquanto aqui a chapa tá quente. Posso dizer o que eu acredito? Eu acredito Apocalipse 3, Jesus falando sobre a igreja de Laodiceia, a igreja que ficou firme, apesar dos problemas, ela não se desviou da fé. Eu entendo como a igreja dos últimos dias. E ele diz, porque você foi fiel a mim, você já passou pela sua tribulação. Então, eu te pouparei da tribulação, a grande tribulação que virá. Eu acredito, como igreja, minha vertente teológica, nós entraremos no período quando o anticristo se manifestar, nós seremos arrebatados, porque a palavra de Deus diz em Tessalonicenses que a única coisa que impede a manifestação do anticristo, e eu acredito que ele vai ser uma pessoa, é a presença da igreja. A igreja sobe arrebatada, com ela vai o Espírito Santo, e começa então o governo do anticristo, que são três anos e meio de paz, e três anos e meio de uma guerra terrível, chamada de Grande Tribulação. Após isso, a igreja desce dos ares, a grande batalha final, o Armagedon, que é a coisa mais incrível, e começa então o governo milenar da restauração da terra. Minha visão, tem muita gente que pensa diferente, mas a maioria pensa relativamente parecido com isso. Então eu acredito que nós não veremos o reinado do anticristo, nós vamos para a bodas do cordeiro celebrar com Jesus Cristo, e depois nós voltaremos em glória para reinar na terra no governo milenar. Vai anotando aí, porque semana que vem a gente faz o próximo, já tem aí 17 minutos de vídeo, a gente chega em 25, semana que vem eu faço o próximo, e aí você vai deixando suas perguntas. A Bíblia fala da origem de Satanás e da sua queda? Olha que incrível, Paulo Magalhães, parabéns! A Bíblia fala sobre a origem de Satanás e sobre a sua queda? Falar! Falar tudo! Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia tem todas as respostas para absolutamente tudo. A gente aqui não sabe perguntar. A Bíblia fala sobre a queda do rei de tiro, se eu não me engano, em Ezequiel 38. Eu vou conferir para vocês depois. Ela fala, ó rei de tiro, tu que estavas no jardim. O rei de tiro não estava no jardim, quem estava era Satanás. E ela diz sobre a corrupção de Satanás, ele querendo se assentar no trono no norte. Quem se assenta no norte é Deus, porque quem tem o norte é aquele que está norteado. Aquele que não tem norte, ele está desnorteado. A Bíblia fala que Satanás ele confundiu, ele se corrompeu e fez a cabeça de um terço dos anjos e foi lançado dos céus junto com um terço dos anjos sobre a terra onde vivem aprisionados, sendo liberados para a tormenta do povo. E Satanás ele não pode vencer Jesus, ele não pode se comparar com Jesus. Então sabe o que ele faz? Ele tenta prejudicar ou entristecer Jesus onde ele mais ama nas nossas vidas. Satanás não é inimigo de Deus. Satanás não é inimigo de Jesus. Jesus e Deus não tem inimigo. Sabe por quê? Porque não há poder que se equipare a eles para ter alguém que os conflite, que os bata de frente. Satanás é nosso inimigo e ele tenta nos destruir para poder entristecer Deus, para poder entristecer Jesus. Mas a Bíblia fala em Ezequiel, fala um pouco no Éden, da queda de Satanás e fala em Apocalipse também, e de um terço dos anjos. E os demônios são anjos caídos, também são conhecidos como anjos caídos. Agora só uma curiosidade para vocês, a Bíblia não fala a palavra Lúcifer. A Bíblia fala rei de tiro, a Bíblia fala Satanás, fala demônio e fala diabo, não fala Lúcifer. É porque o Satanás, o capeta, é que gosta de ser chamado de Lúcifer, porque Lúcifer significa anjo de luz e ele não é anjo de luz. Ele é Satanás, que é o opositor, ele é diabo, que é o inimigo, o acusador. Ele não é Lúcifer coisa nenhuma, porque Lúcifer é anjo de luz. E a Bíblia diz que ele já foi querubim, ungido, da guarda e pisava sobre as pedras flamejantes que o Senhor passava. Mas não é mais. Ele agora é o capeta. Ele é o diabo endemoniado. Ele é o derrotado. É aquele que nós temos a certeza do futuro dele. Lago de fogo e enxofre pela eternidade. Porque ele será jogado no inferno e o inferno será jogado no lago de fogo. Eita! Eu vou assistir de camarote. Ainda vou dar um risinho. Falar bem feito, capeta. Sem noção. Atormentou a gente? Agora vai queimar. Vai queimar, vai queimar. E aí eu vou até cantar um corinho de fogo pra ele. Lúcifer não tá na Bíblia. Tá Satanás, diabo. E a Bíblia fala sobre a queda e sobre os planos dele. Isso mesmo. Todo mundo aplaudindo aí. Vamos lá. Quem foi esposa de Caim também tá perguntando aqui. Arrebatamento da igreja. Gostei da iniciativa. É muito polêmico. É polêmico os temas. Muito polêmico. Eu quero entender Pai, Filho e Espírito Santo. Você quer entender Pai, Filho e Espírito Santo? A que nós chamamos de trindade, querido? Nossa mente não foi feita pra entender isso. Nossa mente não capta a maravilhosa, grandiosa e incrível soberania e poder que definem três sendo um. De igual forma, modelo, essência, mas com ministérios diferentes. A única forma que eu tive de tentar diminuir a grandeza de Deus pra entender um pouco o que é Pai, Filho e Espírito Santo é pensar na água. Existe água em vapor quando ela evapora moléculas. Existe água líquida e existe água condensada chamada de gelo. A água em vapor continua sendo água mas ela tá em vapor. Ela tá em outro momento. eu diria que talvez seja o Espírito Santo. A água líquida ela está ali você bebe você sacia a ceia a ceia a sede ela continua sendo água tá em um formato líquido talvez eu diria que seja Jesus Cristo. E o gelo que é a água condensada que é a água esfriada refrigerada que poderia ser o Pai ambos continuam sendo H2O ambos continuam sendo água mas está em manifestações diferentes. É uma forma que eu tenho de entender Pai é o Criador desculpa Jesus Cristo é aquele que instaurou a graça na cruz o perdoador aquele que é a ponte pro céu o único caminho e Espírito Santo é o Jesus hoje dentro de nós que nos convence do pecado nos consola e nos faz apesar de nós mesmos nos voltarmos pra Deus e querer estar com Ele. Tô ajudando ou tô complicando? Qualquer coisa você deixa lá pastor se eu tinha dúvida agora piorou. Vamos pra última e deixar pra semana que vem a próxima se você gostou eu vou colocar esse vídeo no YouTube eu preciso que você dê um like lá um compartilhar pra gente saber se realmente a iniciativa valeu porque tá aí com mil pessoas online mas vamos lá a última pergunta de hoje vamos ver quem vai ser o felizardo ou não sei decepcionado vamos ver vamos lá evidências hierarquias são citados arcanjos serafins querubins posso na próxima falar só sobre anjos com vocês o que que é galardão pastor caroline vale pastor a bíblia fala que todo mundo vai ter um galardão lá no céu o que que é um galardão pastor é a coroa você já viu alguém falando assim opa ganhou uma pedra na sua coroa você fez uma boa ação ó seu galardão aumentou ó essa aqui vai pra eternidade essa aqui é um rubi uma esmeralda na sua coroa sua coroa tá grande hein ou então será que galardão é uma casa maior lá no céu será que tem gente que vai morar assim numa casinha simples tem gente que vai morar num casarão não queridos não é nada disso galardão é recompensa por por como que eu vou dizer tarefa missão cumprida qual é a missão de Deus pra sua vida se você cumpre essa missão você tem o seu galardão se você não cumpre você não tem o seu galardão então tem pessoas que a missão dela é falar de Jesus pra uma pessoa levar o marido pra Cristo tirar o filho das drogas ela cumpriu aquela missão ela tem o galardão tem outras que talvez a missão seja pregar pra uma multidão seja ser fiel seja ser referência em alguma área seja ser um médico que desenvolve alguma nova tecnologia um cientista seja ser seja ser um padeiro que abençoa cada manhã uma pessoa que compra um pão na sua padaria qual é a missão da sua vida se você cumpre a sua missão aqui na terra você tem o seu galardão e o seu galardão não vai ser menor porque aparentemente aos olhos humanos a sua missão pareceu menor do que a de alguém queridos não existe missão menor e missão maior existe missão de Deus pra sua vida aos olhos humanos parece que umas pessoas tem um chamado maior do que outras mas aos olhos espirituais não existe essa competição essa concorrência existe aquilo que Deus te chamou pra ser se você é você tem o seu galardão garantido no céu e de coração meu desejo pra você hoje é que nós consigamos descobrir qual é a nossa missão aqui na terra que é o maior desafio cumprirmos ela não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda sermos sensíveis à voz do Espírito Santo pararmos um pouco ficarmos em silêncio ouvir o que ele tem a dizer o que ele tem a falar e cumprirmos muitas vezes é difícil mas sabe quando isso acontece quando a gente morre pra gente mesmo quando a gente abre mão dos achismos das vaidades dos orgulhos das prepotências daquilo que a gente julga ser quando na verdade não interessa pro reino o que interessa é dar a mão ao seu irmão é caminhar a segunda milha é perdoar é dar a outra face é amar de uma forma que às vezes muitas vezes nós nem sequer sabemos amar é conceder uma segunda chance é perdoar porque senão nós não vamos ser perdoados é apresentar Jesus muito mais do que com palavras com a sua vida porque se você não perdoa não ama as pessoas vão achar que Deus é assim então se você quer parecer como Jesus a primeira coisa que você vai ter que fazer é morrer pra você mesmo pras suas vontades pros seus desejos pra que o reino de Deus seja estabelecido esse é o meu desejo pra você nessa noite até quinta-feira que vem com muito mais perguntas se Deus permitir porque ele tem o controle de tudo vou colocar esse vídeo no meu facebook que é no meu facebook e no meu youtube e o youtube é .com barra pr philipheiders e se você curtir comenta lá também compartilha pra gente saber até onde esse projeto pode chegar e incentivar a gente a tirar mais dúvidas e lá como não sai do feed do tempo você pode deixar a sua dúvida lá que a gente responde depois Deus abençoe a sua vida o seu coração fica com ele e se manda na presença dele em nome de Jesus amém abençoe 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 abençoe